Eu não consegui ser sem você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou sozinho Senta com amor Oh, Musical Vibes! 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 Oh, Musical Vibes! Senta com amor Oh, Musical Vibes! Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, a missão se guarda, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Se não me derrubar, é boa a gostosa do seu coração Obrigado por assistir.